O Presidente da República, João Lourenço, recebeu nesta quinta-feira, em Luanda, uma mensagem do seu homólogo de Gabão, Ali Bongo, sobre reformas políticas em curso na Comunidade Econômica dos Estados da África Central, SIAC. Foi portador da missiva o Ministro dos Negócios Estrangeiros Gabonês, Alain Dze, que viajou a capital angolana na qualidade de enviado especial de Ali Bongo, também Presidente em exercício da SIAC. No quadro da SIAC, Alain Dze, disse estar prevista a realização de uma cimeira de chefes de Estado e de Governo em novembro ou dezembro do ano em curso, em local a indicar. Depois de os chefes de Estado terem ouvido e acertado as suas agendas, prevê-se a realização de uma cimeira para os meses de novembro ou dezembro ainda deste ano. O diplomata Gabonês saltou o empenho do Presidente João Lourenço em prol da SIAC. Eu gostaria de aproveitar também desta ocasião para poder agradecer à sua seleção do Presidente da República pelo apoio que tem dado à CAC. Eu gostaria imensamente que essa mensagem fosse transmitida, porque o Presidente da República e Angola em si, tem ajudado a SIAC nas suas reformas. Portanto, essa ajuda, que tem sido muito capital, caiu no momento exato que permitiu-nos, de facto, realizar a reforma que nós estávamos a pregoar. Razão pela qual gostaríamos de deixar aqui vivamente esta mensagem, para que pudéssemos manifestar a nossa gratidão à sua seleção do Presidente da República e Angola em si como país membro da SIAC. A Angola e o Gabão têm defendido o diálogo, a resolução de conflitos e a estabilidade regional. Nos últimos meses, os 12 Estados mantiveram contactos a nível presidencial com o envio ao Libreville do enviado especial do chefe de Estado angolano e que visou a troca de informações relacionadas com a situação na SIAC. Angola e o Gabão são membros da Comunidade de Estados de África Central, SIAC. Além de Angola, fazem parte da Comunidade, o Morundi, os Camarões, a República Centro-Africana, a República do Congo, República Democrática do Congo, Guiné Equatorial, Ruanda, São Toméi e Príncipe e Tchad.